Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus. Vamos partir mais uma vez, o pão da palavra. No evangelho de hoje, vamos ouvir assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa palavra parece estar em contradição com aquilo que a gente ouve falar da Bíblia, da Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, que é Deus é amor. Explicitamente é escrito assim, Deus é amor. Deus ama a todos, Deus ama os pecadores, Deus faz sover sobre bons e maus, Deus faz nascer o sal sobre justos e injustos. Então, como assim, Jesus? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. Mais adiante, ele vai dizer, nesse que me ama, eu e o Pai viremos e nele habitaremos. Como que a gente pode entender isso? Parece contraditório, mas não é. Não existe contradição na Bíblia. Toda vez que nós ouvimos uma palavra na missa, proclamada, no Antigo, ou mesmo do Novo Testamento, existem algumas páginas difíceis do Novo Testamento, até mesmo nos Evangelhos. Talvez essa seja uma dessas. Quando nós ouvimos isso, precisamos sempre pensar que Deus é sempre bom. Deus é sempre Pai. Deus é sempre amor. Deus é perfeito. Então, não pode haver contradição na Bíblia. Se há alguma página das Sagradas Escrituras, esse livro que nós cremos e professamos, que não caiu do céu. A Bíblia não caiu do céu, como algumas seitas, que um anjo dourado desceu e falou, toma aqui o livro inspirado, esse é que vale. Não. 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 A Bíblia é a Bíblia. Por que essa Bíblia é a Bíblia? Perguntinha de catequese. Por que a Bíblia é a Bíblia Sagrada? É a Palavra de Deus? Porque foi a Igreja que disse. Opa! A Igreja que disse. Está falando dos Papas? Estou falando dos Papas e dos Bispos. Estou falando da comunidade dos fiéis. Mas como assim? Porque o Espírito Santo mora na Igreja. A Bíblia não é invenção da Igreja. Nós e o Espírito Santo. Recentemente ouvimos essa palavra sair da boca de São Pedro. Nós e o Espírito Santo. Ou cremos que o Espírito Santo está na Igreja como Jesus confiou a Pedro. Tu confirmarás a fé dos teus irmãos. Eu enviarei o Espírito que ensinará todas as coisas. Hoje a gente não tem tempo para ver como a Bíblia foi formada, mas é uma história maravilhosa de muitas discussões, até mesmo entre santos. Tinha alguns que não estavam muito de acordo com alguns livros que estão aqui dentro. A gente sabe que a Bíblia são 73 livros, né? Meus irmãos, então a Bíblia é Sagrada Escritura porque o Espírito Santo, por meio da Igreja, disse que é palavra de Deus. É palavra inspirada. Então não pode haver contradição. Por quê? Porque Deus não é contraditório. Então, quando eu me encontro diante de uma aparente contradição, eu tenho que primeiro botar a culpa em mim. Então eu é que não consigo entender. Me faltam talvez os conceitos, me falta talvez o estudo, me falta uma ajuda para poder entender essa aparente contradição. Mas uma coisa simples, que pode consolar e trazer paz para o nosso coração, meus irmãos, é lembrar sempre, sempre, que Deus é sempre Pai. Deus é sempre bom. Deus é sempre perfeito. Deus é amor. Então se existe uma palavra, existe um versículo, uma palavra, uma página, um trecho inteiro que eu não consigo entender, calma. Não é que Deus, Jesus, está mentindo. Não é que Ele falou uma coisa e depois diz outra, igual alguns políticos, né? Que um tempo atrás dizia uma coisa, era contra outra. Agora não, agora é a favor, é bom. A gente sabe como são os políticos. Não, 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 não. É como a gente, né? A gente também é assim, tá, gente? Estou falando dos políticos porque é muito evidente, mas eu e você somos também contraditórios, porque somos pecadores, mas não é a Sagrada Escritura. Então o que quer dizer? Muitas vezes na Sagrada Escritura existe um upgrade, né? Para usar uma palavra moderna, né? Então aqui Jesus mesmo fala, ouvisteis o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então até aqui valia isso, gente, mas eu sou a palavra, eu sou o Logos, eu sou o Filho do Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vos digo que daqui para frente tem que ser diferente. Então Jesus muda literalmente alguns preceitos do Antigo Testamento. Outras vezes a Sagrada Escritura não muda, mas ela dá um novo aspecto. E é isso que hoje estamos ouvindo. Deus é amor. E Deus, sendo amor, ama a todos, como o sol que irradia a sua luz. É o exemplo que Jesus dá ao sol, à chuva, a sua graça, à sua força chega a todos os corações. O sol ilumina todos os homens. Mas tem gente que fica dentro de casa. Tem gente que sai no sol com casaco de inverno, coberto completamente de luva, capuz na cabeça. O sol brilha? Brilha. Aquece? Aquece. Só que aquele calor, ao invés de trazer vida, pode começar a incomodar. Mas aqueles que saem no sol para gozar da sua força, para gozar da sua energia, para gozar da sua presença, e aí eu estou falando do Pai, é isso que Jesus está falando. Deus ama a todos. Deus não pode não amar a todos. O maior dos pecadores é amado por Deus. E Deus, no seu amor, espera que ele retorne para o seio do Pai, para que ele se converta, deixe o seu caminho de morte, o seu caminho mal, e volte para o Pai. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, e eu espero que você e eu nos encontremos nessa situação, ouvimos a palavra do Pai, guardamos a sua palavra, existe um modo diferente de sentir esse amor. Entende? Por exemplo, é como os pais amam os filhos. Muitos filhos não sentem o amor de seus pais. Não é porque os pais não amam. Às vezes tem pai que não ama realmente, né? Infelizmente, isso existe. Mas, muitas vezes, os filhos, de maneira especial, na adolescência, que é essa fase difícil, ou mesmo as crianças, não se sentem amados. Não é porque não há amor, é porque eu não sinto amor, porque eu quero ser amado de um jeito. Bom, Deus ama a todos. Mas, se nós guardamos os seus mandamentos, se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, então nós sentimos esse amor de uma forma diferente. Então, não é a simples consciência de que Deus é amor, que Deus me ama. Sim, Deus me ama. Eu acredito que Deus seja amor, porque olha o mundo, o mundo é tão bonito, né? Todas as coisas são bonitas, são perfeitas. A vida é a vida. Nossa, uma criança que nasce... Não, de fato, é um dom de Deus. Tem muita gente que diz isso, e percebe esse amor de Deus, mas não o sente. Não sente essa presença, essa inabitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem guarda a minha palavra, eu o amarei, e o meu Pai o amará, e viremos e habitaremos nele. Tem muita gente na igreja que não fez essa experiência ainda, de um Deus que me ama pessoalmente, de Deus que me ama no fundo do meu coração. Meu irmão, diante dessa palavra de hoje, pensamos para fazermos uma experiência maior, mais intensa do amor de Deus. Pensamos que Ele nos ajude com a sua divina misericórdia, com o seu divino Espírito Santo, nos ajude a verdadeiramente sairmos de nós mesmos, e nos expormos ao seu amor, aos raios da sua divina misericórdia. Nos permitir amar, para sentir essa presença real de Jesus na minha vida. Deus está sempre contigo, na dor, na alegria, em qualquer momento. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Israel. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Na certeza que o Senhor Jesus está sempre contigo, meu irmão e minha irmã, tenha uma boa semana. Deixe aqui nos comentários um testemunho teu, se você já fez essa experiência de um Deus realmente presente na sua vida. Essa presença que muda o teu coração, muda a tua história. A Bíblia é um pedaço que muda o teu coração, se você já fez essa experiência. A Bíblia é um pedaço que muda o teu coração, muda a tua história. Amém.